E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora pegar munição de graça? Bora lá então, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é fácil você conseguir a munição de graça. Vou soltar aqui, disparar RPG, lança-granada, teleguiado, pra vocês verem depois que eu vou recuperar sem gastar nenhum tostão. Pra fazer isso, pessoal, nós vamos entrar no mata-mata. E aí, lá no mata-mata, basta você convidar um amigo pra jogar com você, você não precisa matar ele, nem ele te matar. É só vocês pegarem as munições. Mas, vejam, você consegue economizar muito dinheiro se toda vez que você for fazer um combate numa sessão pública, principalmente pra quem é novato também e quer liberar essas armas, basta entrar nessa missão. Essa missão eu criei pra PS4, mas pra quem não é do PS4, aguardem um pouquinho só que eu vou trazer um tutorial de como você faz a missão na sua plataforma. É bem simples e bem fácil. Vou trazer num vídeo logo mais aí. Então, basta você entrar na missão, colocar ela nos seus favoritos, eu vou deixar o link na descrição. E sempre que você estiver numa sala pública, estiver precisando de munição, ao invés de comprar, basta entrar nessa missão, nesse mata-mata. Convido um amigo pra jogar com você. Outra coisa muito legal dela é que ela libera a arma pra quem não tem essa arma liberada, durante o tempo que você ficar na sala pública, ok? Então, ela tem aqui minigun, você pode abastecer, o teleguiado, RPG, lança-granada, a sniper pesada e a sniper de elite. Foram armas pensadas em quem gosta de fazer combate na sessão pública. Detalhe, pessoal, você não precisa esperar o tempo acabar. Agora, abasteceu o suficiente, basta você puxar o celular e sair do mata-mata. Muito legal, hein, pessoal? Já peço pra vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, coloque em comentários que você deu like. Inclua a hashtag HuntersClan, seu ID e a plataforma que você joga. Pessoal, fiz uma conta rápida, dá pra você ganhar muito dinheiro, economizando, né? Pegando essas armas aqui. Pensem que você pode guardar 10 teleguiados ao custo de quase 800 dólares, dá quase 8 mil dólares. Mais 20 RPG são mais 10 mil dólares, só aí são 18 mil dólares, fora todas as outras armas. Então, lembrando, eu vou deixar o link na descrição desse mata-mata. E pra quem é do PC ou também do Xbox, aguardem que logo mais eu vou trazer um tutorial mostrando pra vocês como fazer esse mata-mata. Muito simples. Esse ou um outro mata-mata que você deseja. Beleza, pessoal? Bom, já abasteci acho que o suficiente. Meus amigos aqui também. Já tá no total abastecido. Agora é só pular fora. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assim que eu cair na sessão, vou mostrar pra vocês que completou a minha quantidade de armas. Não esqueça de dar seu like. O like é muito importante pra divulgação do canal. Agradeço muito a todos vocês. Vejam. Completo. Aqueles tiros que eu disparei antes. Já estão aqui. Então, se você gastar. Entre nesse mata-mata. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Um grande abraço pra vocês. E até mais, pessoal! Apollos 69. Apollos 69. E até mais, pessoal. E até mais.